Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar pra você que tá chegando agora ou que já tá há algum tempo aqui, mas ainda não sabe, o que que tem aqui no canal. O que que tem nesse canal Dicas para Violinistas? O que que eu posso aproveitar? Bom, antes de você ver esse vídeo aqui, eu queria te falar uma coisa. Se eu já te ajudei aqui com vídeos do canal, eu queria pedir pra você, escreve aqui nos comentários, fala pra mim como que eu já te ajudei, quais vídeos te ajudaram aqui no canal, quais vídeos levaram um valor pra você aí na sua casa. Fala aqui, comenta aqui no vídeo. E como sempre, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo. Desde janeiro de 2019, não falhamos nenhuma segunda e nenhuma quinta, hein? Graças a Deus, consegui produzir conteúdo. São sempre vídeos de conteúdo, né? Dicas, alguma coisa que vai acrescentar alguma coisa pra vocês, né? Não é eu tocando alguma coisa, por exemplo, só. Certo? Toda segunda e toda quinta. Bom, Ricardo... Ah, desculpa, tô esquecendo. Me segue lá no Instagram. No Instagram você pode interagir comigo, mandar mensagem. Eu te respondo dentro do tempo que eu posso responder. E tô sempre colocando nos stories aquela caixinha que você pode mandar suas dúvidas, né? E a gente tirar as dúvidas por lá. Ok? Ricardo, o que é que tem aqui nesse canal Dicas pra Violinistas? Então, a primeira coisa que eu vou te falar é que você, quando for procurar alguma coisa na internet, procura saber quem é aquela pessoa que tá dando aquelas dicas, ou que tá ensinando aquilo. Enfim, ou que tá dando aquele curso. Qualquer coisa que seja. E aqui no canal você pode saber quem sou eu, através... Na descrição dos vídeos, todos os vídeos, tem um breve currículo. O que é um breve currículo? Falando alguma coisa sobre a minha história com violino, sobre a minha profissão. Isso é minha profissão, eu sou músico profissional, tá bom? Então você pode saber quem sou eu, aonde eu estudei, com quem eu estudei, que tipo de curso que eu fiz, o que eu já fiz, que resultados eu tenho, tá bom? Eu acho que isso é muito importante, gente. Cuidado, porque tem muita gente que tá... Sabe? O cara não sabe nem tocar violino, mas ele pega uma câmera, né? E começa a gravar, compra equipamento de iluminação, e é o que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Grande filósofo aí que tem aqui no Brasil, né? Se você não conhece, pesquisa. Ele fala, já falou isso várias vezes, A pior coisa que pode existir é um tolo com autoconfiança, né? Alguma coisa assim. Não sei se é um imbecil com autoconfiança, é alguma coisa assim. E a gente tá cheio hoje em dia de imbecil com autoconfiança, com excesso de autoconfiança, né? É bom ter autoconfiança, mas excesso de autoconfiança às vezes atrapalha, às vezes é problema. E a gente tá cheio de gente assim aqui na internet, tá? Então, analisa o currículo, procura saber quem é essa pessoa. E aí que eu te falo, cuidado com os currículos que você vê. O que eu tenho visto, gente do céu, é cada coisa que o cara põe no currículo, assim, Ah, toca violino desde criança na igreja, e desenvolveu uma metodologia pra ensinar, agora ele tá ensinando violino. Como assim? Meu Deus do céu! Qual? Né? Quem? Com quem você estudou? Com quem você fez curso? Veja bem, eu não dou valores, só crédito, pra quem se formou em alguma faculdade, ou quem se formou em algum curso técnico. Não! Tá bom? Não acredito nisso que a pessoa só pode ensinar, ou dar aula, ou ser boa, se ela se formou em algum curso. Não, não acredito nisso, tá bom? Eu acredito também nas pessoas que são autodidatas, tá bom? Mas, essa parcela do autodidata é desse tamanho, assim, ó, que nem vocês conseguem ver aqui no meu dedo, tá bom? Difícil, difícil as pessoas são assim, ok? Mas, investigue essas pessoas, veja se elas têm resultado. Que resultados você tem, Ricardo, pra estar fazendo um vídeo aqui? Um canal aqui no YouTube, né? Eu tenho um estúdio, Centro Suzuki em Dayatuba. Digita no YouTube, Centro Suzuki em Dayatuba. Tá? Nós temos um canal lá, onde tem mais de 500 vídeos de alunos meus tocando. Alunos que eu dou aula de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Jovens e adultos também. Então, você vai ver que eu sei ensinar. Porque lá estão os meus alunos. Você vai ver os meus alunos tocando, ok? Ah, Ricardo, quem mais? Ah, o que você fez? Eu estudei no Conservatório de Tatuí. Então, tem pessoas, né? Eu tenho lá o meu currículo que eu posso te provar que eu estudei lá. Eu estudei com pessoas, por exemplo, o Rafael do canal Viva Violino. O Rafael Lira. Ele estudou lá em Tatuí também. Nós estudamos juntos, ok? Então, assim, procura saber aonde as pessoas estudaram. Com quem? Ah, mas estudou na escola do fulano de tal, não sei o que lá. Mas que escola é essa? É conhecida? Quem era esse professor? Então, procura saber com quem essa pessoa estudou. Então, tem aqui no meu currículo também. Quais são os resultados dessa pessoa? Eu tenho dois cursos online que eu já fiz. Eu trabalho aqui na internet, produzindo conteúdo desde 2014, 2015. Tá bom? Então, assim, são quatro anos agora, quando eu estou gravando esse vídeo, que eu já tenho curso online. Eu tenho o resultado desses meus cursos. Eu tenho um curso para professor. Se você quer saber mais desses cursos, tem o link na descrição aqui também. Você se cadastra, cadastra o seu e-mail e você recebe um conteúdo que eu produzo por e-mail também. Tá bom? O curso para professores de violino, que eu dou dicas. Dicas, não. Eu ensino como dar aula nesse curso online que eu tenho. E eu tenho um curso para quem estuda violino. Para quem quer estudar e aprender a tocar violino. Quem quer se aperfeiçoar no violino. Ok? Então, fica ligado. Sempre tem vagas abertas. Ele não fica direto aberto. Às vezes, a cada dois, três meses, abrem algumas vagas. Tá bom? É por mensalidade. Enfim, procura aqui que tem vídeo falando sobre o curso. Então, eu tenho esses resultados para te falar, para te mostrar. Eu sou músico profissional. Eu toco na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Tá bom? Se você vir aqui, eu te mostro os programas. Você entra lá no site, provavelmente, né? Ou veja a programação. Você vai ver lá o meu nome na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Porque aí, cuidado! Quando você vê, fulano toca na Orquestra Sinfônica do Tiriritarará. Ah, que orquestra é essa? Você já veio ver a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba? Tem um nível muito bom, né? Agora, a pessoa fala que toca na Orquestra Sinfônica do não sei da onde. Você já foi assistir a sua orquestra? Vá assistir. Procura na internet. Procura saber. Vê se ela posta vídeo tocando lá na orquestra. Porque, às vezes, ela toca numa orquestrinha sem vergonha. E aí, você está achando que porque ela toca naquela orquestrinha sem vergonha, ela é muito boa. Tá bom? Então, presta atenção nisso. Ricardo, enfim, fala o que tem aqui no canal. Currículo está aí embaixo, já te falei um pouquinho sobre mim. Aqui no canal tem tudo, desde o começo, dicas de postura. Como segurar o violino, como segurar o arco, como pôr arco no quadrado, ponto de equilíbrio, relaxamento e equilíbrio do corpo. Tem, eu notei aqui, vou olhar aqui do lado. Como melhorar o som, como melhorar a afinação. Tem dicas, várias dicas para professores, né? Como tratar o aluno, o que ensinar. Dicas de, ah, faz isso quando o aluno está com essa dificuldade. Então, você pode procurar aí, né? Mas procura. Tem gente que fala assim, Ricardo, ah, eu ensino a fazer isso, isso, isso. O vídeo está no canal, gente. Procura aí. É só procurar. Digita a dúvida que você tem. Como segurar no arco dicas para violinistas. Vai achar alguma coisa parecida. Tá bom? Dicas de cordas. Tem uma playlist, né? Tem as playlists. Procura no lugar playlists que tem algumas playlists já sobre assuntos separadas. Tem uma playlist de vibrato, né? Então, tem uma playlist que eu, acho que seis ou sete vídeos que eu ensino detalhadamente como você estudar e conseguir fazer um vibrato. Tomara que você consiga. É muito difícil. Dicas de cordas. Cordas que eu já usei e que eu uso e que eu falo pra você sobre a corda. Então, tem gente que quer corda boa essa daqui, Ricardo? Vai no canal. Procura lá. Dicas de cordas. Dicas para violinistas. Você vai encontrar. Tá bom? Assista lá todos os vídeos. Tem vídeos também de curiosidades sobre o violino. Sobre luthier. Sobre violino de oficina. Violino de fábrica. Sobre polêmicas, né? As polêmicas. Cavalete adulterado. Os micro afinadores fazem diferença ou não fazem diferença, né? Procura aí. Tem oitavado no violino. Tem vídeo sobre isso. Sobre uma ideia de mudança de posição. O que que é, né? E algum exercício pra você começar a tentar fazer. E também pra quem é da igreja. Pra quem é da congregação. Tem um material riquíssimo aqui no canal. Gratuito. Que é a gravação dos 480 hinos do Inário 5 da Congregação Cristã no Brasil. Tá bom? A gravação de todos os hinos. Você tem tocado no violino. Primeira posição. Bem simples pra você conseguir melhorar a sua forma de tocar. Através de ouvir diversas vezes a minha gravação. Você consegue melhorar o seu jeito de tocar. Acredite nisso. A gente precisa escutar. Escutar, 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 cantar. E aí você começa a tocar junto. Põe um fone. Vai tocando junto e você vai melhorando a sua afinação. Vai melhorando o seu ritmo e tudo mais. Ok? Tem também uma playlist com dicas de hinos. Tem vários hinos que eu já dei dicas. E através daquelas dicas você pode usar as mesmas dicas pra vários hinos. Tá bom? Então presta atenção. Que tem um conteúdo muito grande aí. Certo? Agora, vídeos eu tocando. Tem alguns vídeos eu tocando aqui. Tem alguns vídeos que eu toco as músicas do Suzuki número 4. Pra dar de referência pra quem tá estudando. Tem as dicas também do Suzuki 4. Tem dicas do método Laurê também aqui no canal. Tá bom? Tem dicas falando de lições do método Laurê. Como estudar. Que dicas que você pode fazer. E tem as gravações pra você ouvir a música do método Laurê também. Como tocar. Tá bom? A minha intenção com o canal é transmitir conhecimento e referência pra quem tá no YouTube. Tá bom? Não é me mostrar. Não é... Ah, toquei corda dupla. Mudei de posição. Nossa, que som bonito que eu fiz aqui. Olha isso. Tem gente que cria canal pra isso. Tá bom? O meu intuito é ajudar as pessoas que estão estudando violino. E criar referência. Pra que essas pessoas não caiam na lábia de nego sem vergonha. Que tá passando os outros pra trás. Não sabem nem pra ele. E tá cobrando pra ensinar. Vendendo curso pela internet. E tudo mais. E pra quem quer se aprofundar mais. Aqui tem muito. Putz. Tem, sei lá. Acho que uns 400, 500 vídeos aqui no canal. Nessa data que eu tô te falando. Tem muita coisa pra você procurar e aproveitar. Tá? E toda segunda e quinta tem vídeo novo. E quem quer se aprofundar mesmo. Pegar um conteúdo organizado. Eu tenho o curso online. O meu curso online. Que é o Estúdio Suzuki Virtual. Às vezes eu abro as vagas. Dia 3 do 9. Não sei se já passou quando você tá vendo esse vídeo aqui. 3 do 9 vai ter uma super promoção. Tá bom? Que é o meu aniversário. E eu vou fazer uma promoção pra vocês. E também, fora da promoção, vai ter. Do dia 7 ao dia 12 de setembro. Vão estar abertas as inscrições pra esse curso. Aonde tem o link, Ricardo? No meu Instagram tem o link. Tá bom? Ou você comenta aqui. Ricardo, eu queria o link pra eu poder achar. Pra me inscrever. Tudo bem. Eu te mando o link aqui nos comentários. Ou tá lá no meu Instagram. Na página do Instagram. Quando as inscrições estão abertas. O link tá lá. Pra você achar. Tá bom? E sempre aqui na descrição de todos os vídeos. Tem link pra você entrar e cadastrar o seu e-mail. E aí, quando eu vou abrir a inscrição pros cursos. Seja de professor ou seja de aluno. Eu aviso por e-mail. E mando o link lá pelo e-mail. Então, fica bem prático. Ok? Bom, então é isso aí. Espero que você esteja gostando do canal. E se você já... Se eu já te ajudei alguma vez com algum vídeo. Escreve aqui nos comentários. Qual foi esse vídeo aí. Tá bom? Pra gente saber. Muito obrigado. Compartilha o canal. Compartilha o que é bom, gente. Pode compartilhar vídeo de criança apanhando. De cachorro, não sei o que. Compartilha o que é bom. Compartilha a dica que vai acrescentar valor na vida das pessoas. Isso vai ajudar. Gera valor pras pessoas. Compartilha coisas boas. Risada, piadinha. Essas coisas a gente já... A gente procura na internet e acha quando a gente quiser. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.